César chegou a ficar 14 dias internado na UTI por conta das complicações causadas pela Covid-19. Venceu a doença e, por ser diabético, conseguiu tomar a primeira dose da vacina contra o coronavírus. Para quem já teve uma vitória igual eu tive, com toda essa dificuldade, não me faltaram recursos, graças a Deus, e por isso eu estou aqui hoje para contar a história para você. Ele está feliz em ter recebido a dose do imunizante. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, mais de 150 mil doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas em Anápolis, considerando primeiras e segundas doses. E o município já está vacinando quem tem mais de 50 anos. Nós entendemos que, chegando vacina, nós temos que expandir grupos e vacinar o maior número de pessoas possível. Cerca de 7 mil novas doses da vacina Pfizer devem chegar à cidade ainda nesta semana. A Anápolis tem nove pontos de vacinação. No sistema Drive-Thru, a vacina é aplicada no Ginásio Internacional Newton de Faria, Companhia Municipal de Trânsito e Transportes, ACMTT, Unidades de Saúde JK e Anexo Itamaraty. Para pedestres, a vacinação está disponível no Ginásio da Uni Evangélica, Banco de Leite e Unidades de Saúde do Arco-Íris, Bairro de Lourdes e Santa Maria de Nazaré. Para avançar ainda mais na vacinação, a Prefeitura de Anápolis já está cadastrando quem tem mais de 40 anos. O cadastro é feito pelo site vacina.anapolis.go.gov.br barra cadastrar. É só preencher os dados e aguardar a liberação da vacina. A Prefeitura de Anápolis percebeu um aumento no número de casos de pessoas com Covid-19 aqui no município. E para desafogar a UPA Sul e também a Unidade de Saúde do Parque Irassema, a Secretaria de Saúde decidiu então reabrir a Unidade de Saúde Referência para Coronavírus São José Jardim Petrópolis. Essa unidade é referência em coronavírus, ou seja, síndromes gripais e ela já está funcionando 24 horas por dia. Nós deixamos por bem abrir mais uma unidade no formato 24 horas, momentaneamente, justamente para atender essas pessoas que estão com sintomatologia e procuram essas unidades. Então, vamos lá.